Quatro projetos que ela deixou escrito, como projetos que não puderam ser executados por conta de problemas de tecnologia da época. Então, nós relemos eles e escolhemos os projetos que tinham maior fidelidade, que a gente poderia reproduzir com maior fidelidade. Tem um filme sensorial, por exemplo, que ela deixa escrito um roteiro e as coisas importantes que tenham que conter no projeto. As outras a gente faz com que se adequem ao conceito final do projeto. O filme sensorial fala em uma questão de claridade e de um roteiro de som. A gente só criou uma câmera onde as pessoas pudessem ter a claridade como foco principal e o som também correndo os 360 graus em torno da pessoa. Para conseguir ficar em um espaço isolado. E tem as quatro câmeras, que é o homem no centro dos acontecimentos. Ela deixou escrito como é que a pessoa teria que estar andando por algum lugar e também deixou como é que isso teria que estar exposto dentro do museu. Mas o roteiro do que a pessoa estaria fazendo já é um processo vivencial de cada um. Então, é uma coisa que cada pessoa que fosse fazer essa experiência teria o seu filme e a sua história para ser mostrada no museu. E a gente está mostrando uma de uma pessoa. Tem o Campo de Minas também que é uma obra, uma instalação onde a pessoa coloca uns sapatos imantados e tem um piso também todo imantado com polaridades invertidas e com diferentes polaridades. Então, quando a pessoa vai passando, horas ela é atraída, horas ela não se permite que ela pise naquele espaço, naquela região, então é meio que você está tateando mesmo a ideia de você estar em um ambiente desconhecido. E o Cinto Diálogos, que são várias pessoas que botam cintos com polaridades, diferentes polaridades e uma hora você é atraída para cima de uma pessoa e outra hora você tem uma repulsa, você não consegue chegar perto. Está bem interessante, são coisas que são obras que acho que vai ser interessante o experimento, a experiência.